Equipa conjunta identifica o hotel no restaurante Ratnoulo, prensa requisitos e fornece rampa peregrino síria. E a âmbito visita a sua santidade Papa Francisco, Mãe Timor-Leste, Laurencia, Toloran, Sanlores e Ida, Fulangne. Equipa conjunta composta o Rússia Ministério Saúde e Departamento Vizilância Sanitária e Saúde Ambiental, a muta coaifaessa no Ministério Comercio e Indústria, identifica o hotel no restaurante Ratnoulo e Adili Laran, que prensa requisitos e fornece a rampa peregrino síria, o síria e o laran no mostra o livro durante visita a Papa. Ame vou o síria e por volta de 40 restaurantes, catering, hotel, nebemaca, estabelecimento Ayhan e Adili, a me vou o síria e coopera o síria, o ensame oferece medidas a Han Seguro para o síria para o síria que mantém condições ou qualidade de Han mesmo a que se oferece para o tene peregrino síria. Depois de Itafó oferece informação para o síria, a me mosta equipa o seu Ministério da Saúde e a IFESA, a me mosta Ministério do Comércio e Indústria, a me tun, a me baharei serne a serne fatin, a mi baharei serne words a ver peace to theNse restaurant, catering, cosechera, hotel s ela. Então, a gente tem que ir para o hotel, o hotel Timor, o hotel Hilton, o Novo Turismo, Golgota, Timor Plaza, mas o restaurante não tem que ir para o restaurante. Então, a gente tem que ir para o restaurante. A gente não precisa de atenção para a gente, a gente está bem preparada. Então, a gente tem que ir para o restaurante, a gente tem que ir para o restaurante, e a gente tem que ir para o restaurante, e a gente tem que ir para o restaurante, e a gente tem que ir para o restaurante. Então, a gente tem que ir para o restaurante, e a gente tem que ir para o restaurante. Então, a gente tem que ir para o restaurante, e a gente tem que ir para o restaurante. Então, a gente tem que ir para o restaurante, e a gente tem que ir para o restaurante. Louron Rua Baotel, Sira Nebemag, Delega São Papa, C. Estadia, inclui destacamento, peregrino, Sira Ijahera, Tibar, Nocasnafar, Santina de Jesus, Tito Silva, Gêmen.